Ei, mas deu ruim pros meninos, hein? Cadê? Cadê o ranananananan... A polícia fala. Ah, é, eu tô ouvindo só a sirena agora, sem o rananandão. Motos que participaram de rolezinho são apreendidas. Deu ruim no rolê, Douglas? Exatamente, viu? Deu ruim no rolê, viu, Branquinho? Porque depois daquela operação que aconteceu pelo batalhão de trânsito ali no setor Alphaville, O Serviço de Inteligência da Polícia Militar vem monitorando esses grupos que promovem os rolezinhos aqui na capital. E neste fim de semana, uma operação conjunta do Batalhão de Trânsito, 42º Batalhão e 13º Batalhão, resultou em 11 motos apreendidas que iriam participar desse rolezinho. Inclusive, um rapaz acabou sendo preso e daqui a pouquinho nós vamos dar detalhes a respeito desta prisão, porque o capitão Sérgio de Souza está aqui do meu lado e vai dar mais detalhes a respeito desta operação, que foram duas operações distintas. No fim de semana, vamos com a primeira, que resultou nesta apreensão de 11 motocicletas. Boa noite. Boa noite a todos. A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito e as demais unidades de área, bem como Giro, Rotam, está incansavelmente atrás dessas associações criminosas, que vêm tirando o sossego, trazendo perturbação do sossego e insegurança às vias públicas. Então, está sendo montada uma força-tarefa visando coibir este tipo de situação. Na data de sábado, pelo setor Rio Formoso, vários indivíduos ali foram abordados, vários veículos apreendidos, inclusive simulacros de arma de fogo foram localizados no interior desses carros, também drogas. Então, assim, é uma força-tarefa que não vai dar sossego a esses marginais que vêm causando intranquilidade às vias públicas de Goiás. Capitão, quais os riscos que eles acabam promovendo? Se esses indivíduos aí, através dessas manobras radicais, além de colocarem suas próprias vidas em risco, podem trazer insegurança e causar uma morte ali. Um cidadão de bem, um trabalhador, bem como a sua família. Fora o tumulto no trânsito. Sim, sim, traz uma intranquilidade geral. As vias públicas, nós temos o autódromo de Goiânia, que é destinado para esse tipo de evento. As ruas, é para ser circulação de pessoas e veículos, de forma ordenada, e não da forma que eles estão tentando agir. Capitão, agora teve um caso inusitado de um cara que acabou tentando furar o bloqueio policial, quase atropelou um militar e acabou sendo preso. Sim, várias vezes acontece rotineiramente indivíduos que tentam evadir. Só que nós já temos essa expertise, contamos com a equipe de ponto de lança, batalhão de trânsito, contamos também com o apoio do Giro, que com certeza consegue lograr êxito e recapturar esses indivíduos que tentam evadir do bloqueio. E o que vocês constataram até agora é que existem vários grupos que promovem esse tipo de regularidade. Sim, infelizmente, alguns indivíduos, para divulgar a marca de suas empresas, suas oficinas, eles utilizam de redes sociais, Instagram, WhatsApp, para estar divulgando sua marca. Só que isso nós não vamos deixar barato. Realmente, nós vamos atrás, vamos localizar esses indivíduos, repassar a polícia civil, tomar as medidas cabíveis. E agora, quais as próximas providências? Porque parece que o trabalho vai ser incansável. Esse final de semana, 42º e 13º Batalhão participaram dessa força-tarefa, juntamente com o Batalhão de Trânsito. Outros batalhões também estão envolvidos. Sim, toda a polícia militar está agindo aí de forma diuturna, para localizar esses indivíduos. Os que não foram presos e apresentados à delegacia de acidentes de trânsito, nós estamos monitorando, estamos indo atrás para apresentar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ser responsabilizados por esses atos. Então, o senhor tocou num ponto interessante no começo da nossa conversa, de que, além das irregularidades de trânsito, existe ali também o consumo de drogas, bebida em excesso, porque parece que também um cara estava alcoolizado durante essa operação. Sim, na data de sábado, um indivíduo ali pela Vila Mauá, ao passar pela viatura, ele estava empinando a roda, ele nem conseguiu visualizar a viatura. Nós conseguimos realizar a abordagem, ao verificar ali nas suas vestes, foi localizado porção de droga, e ao fazer o teste do etilômetro, ele deu 0,45 de álcool, ou seja, o indivíduo foi atuado em flagrante, tendo prejuízo ali só das notificações, infrações de trânsito, tudo, aproximadamente acima de 7 mil reais. Então, quer dizer que esse tipo de rolezinho, eles acabam maquiando outra situação, né? Sim, vários desses indivíduos aí já são contumazos no mundo do crime, né? Ali nós abordamos indivíduos ali, inclusive foragidos da justiça, né? Então, de forma incansável, a polícia militar está atenta a esses fatos aí, e nós não vamos deixar esse tipo de ação acontecer em nosso estado. Então, Sérgio, muito obrigado pela participação, também agradeço ao pessoal que está acompanhando o senhor aqui, porque é o seguinte, viu, Branquinho? Todo fim de semana, praticamente, o batalhão de trânsito, juntamente com os outros batalhões da polícia militar, estão intensificando esse tipo de ação aqui na capital. Mas não quer dizer que é só fim de semana, não, viu? Pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, vai depender da ação criminosa desses bandidos. É, e eles estão fazendo um levantamento aí, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar está fazendo um levantamento, tem o pessoal até infiltrado nesses grupos aí, se o pessoal está achando que está correndo escondidinho, não está não. E quando a Polícia Militar bota em cima, bota quente, não tem jeito, não tem para onde correr. Valeu, Douglas Fernandes, agradeço ao pessoal aí da Polícia Militar, daqui a pouco a gente volta, meu irmão.